No regresso ao abraço, pois afinal os grandes dados mais nada têm. E os cabos me amarras com o mar, cantas-me de saudade, a preparar as minhas pernas, e os cabos me amarras com o mar, cantas-me de saudade, a preparar as minhas pernas. Oh, Freud, pescador e canto-mei, tu sempre fois a força numa nação. Tens o que irei, trabalhador português, sempre respeitado como qualquer cidadão. Pois na marca não há mais capacidade, sempre é um esforço protegido, afinal, Tu serás sempre um herói da liberdade, pelo futuro desde o nosso Portugal. Tu serás sempre um herói da liberdade, pelo futuro desde o nosso Portugal. Eu me mexo cada só vivo do tempo, mesmo a rir se escavando a terra escura. Me dá-lhe este alto fogo para grande sofrimento, ao produzir-lhes a vossa abdura. Tens o que iscrição regionais,ور no pós pós angústia, nos nossos tratamentos, ao gratitude, das minhas pernas e também são as minhas pernas. Tens o que형, prezão Gormão de saudade, da liberdade de saudade, Tens o quelim que hood cumprem o prezão para grande sofrimento de saudade, Oh, pai, pescador e camponês, tu sempre foste a força de uma maçã. Tens o direito, trabalhando português, sempre respeitado como qualquer cidadão. Pois não há canto, não há mar, não há cidade, sempre é o esforço protegido-nos a cidadão. Tu serás sempre o herói da liberdade, pelo futuro deste nosso portugal. Tu serás sempre o herói da liberdade, pelo futuro deste nosso portugal. Obrigado. 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 Obrigado.